Olá, Cassiano Bittencourt aqui, só para vocês saberem o que eu falo aqui e faço aqui, pura e simplesmente a minha forma de investir, as minhas opiniões sobre investimento, não é de qualquer forma, modo, em geral, indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro. E agora o vídeo, valeu! Olá, Cassiano Bittencourt, pelo Movimentos da Semana, mais um domingo, mais um Movimentos da Semana, todo dia, todo domingo, às 7 da noite, a gente tem aqui o Movimentos da Semana, onde eu explico justamente o que teve de movimento no portfólio, a gente teve um bem relevante recentemente, e comento os ativos mais descontados no portfólio, lembrando sempre os mais descontados, se não aparece na lista, não quer dizer que o ativo não vale a pena, tanto é que continua no portfólio, certo? A abertura de posição em eduques é o que aconteceu aí de relevante no portfólio essa semana, a gente teve aqui comentada na análise do domingo passado justamente o interesse no ativo, a entrada nos R$19,90. O portfólio na tela com a adição dessa operação e a substituição da modalmais, que deixa de existir como uma MODL3 e passa a ser definitivamente parte da operação da XP, e a gente como teve compra da operação da modal por entrega de ações, a gente passa a ter as ações da XPBR31, nesse momento transicional XPBR20, mas ainda assim algo que vai se transformar em uma para uma, de XPBR20 para XPBR31, tá? Explicado a exaustão no canal, é muito fácil, pega qualquer análise da modal ou da XP e isso está explicado a fundo. O que eu vejo como mais descontado com base nesse momento, desculpa, descontado nesse momento, com base no fechamento do dia 7 do sete, sexta-feira passada, lembrando as análises aqui na descrição, eu dou um pouquinho de comentário aqui, mas é sempre importante ver as análises completas, a gente começa com a Edux, obviamente, acabei de fazer a compra, o preço consideradamente próximo do valor pago, a operação é muito positiva ali no setor, possivelmente a melhor operação do setor, o preço ainda é casado pelo medo setorial como um todo, com níveis ridiculamente abaixos do pré-pandemia. XPBR31 entra aqui, dado que tanto o XP quanto o modal a gente via como descontado, quando ainda era modal, a operação tem todo um espaço de crescimento e evolução, com a redução paulatina do risco percebido, que deve favorecer bastante o setor onde ela opera. A Pets, a operação que entrega um resultado muito consistente, e a precificação descasada com a evolução operacional no período desde a abertura de capital. Açaí fazendo todo um trabalho de investimento agressivo para justamente atingir níveis operacionais melhores do que quando começou, no momento que separou por spin-off do Pão de Açúcar, e vem fazendo isso de um jeito muito positivo, ainda conseguindo manter lucratividade, mesmo com o aumento da alavancagem, precificação não condiz com a evolução da operação, especialmente quando o óleo mede e longo prazo. A Azul, operação já respondendo positivamente em vários fatores, melhor do que o pré-pandemia, e a precificação completamente descontada no comparativo com aquele mesmo período. Aliás, a Pets é bom citar, a gente não colocou aqui no movimento da semana passada, porque simplesmente esqueci ele, obviamente estava descontado, porque se não perceber que aqui foi comentado, não foi comentado no período anterior, mas é só porque realmente muitos ativos acabei esquecendo aqui de colocar. A Cogna fazendo todo um trabalho de reformulação da forma operacional, que vem resultando em uma boa evolução, com manutenção de alavancagem, geração de fluxo de caixa após os investimentos, é bem positivo, e a precificação ainda, casado com um momento desespero total no setor de educação. CSED, Cruzeiro do Sul Educacional, durante todo o período, desde o EPO, mantendo uma entrega de resultado muito positiva, ainda assim, dado o medo com o setor como um todo, foi carregada no preço do ativo lá para baixo, o que faz zero de sentido, obviamente, deixando o ativo com características de desconto agressivo no preço. Multilaser, passando por todo o processo que é necessário assistir o vídeo, basicamente um resultado muito negativo no quarto trimestre, que a gente vê o retorno ali, a tentativa de retorno à normalidade, o primeiro trimestre também afetado pela implementação do SAP, que é mais uma questão, a gente está justamente aguardando o segundo trimestre de 2023 para ver a entrega do que foi planejado ali para justamente poder ter um aumento na posição, mas para quem não tem posição, eu vejo como uma precificação bem positiva para abertura de posição. Lojas Renner entrega um resultado operacional muito positivo, o financeiro ali patinando um pouco, a evolução do preço não condiz com isso, ainda a galera ouvindo meia dúzia de papagaio de pirata falando que ah, é a XIN isso, a XIN aquilo, o que foi formalizado pelo governo com relação à retirada ali dos impostos abaixo de 50 dólares para a importação, já era o que vinha ocorrendo, não é como se tivesse nenhuma novidade, a gente tem na verdade uma manutenção do status quo com a possibilidade de discussão dessa questão com o governo para a possível melhoria no cenário, não é algo que seja propriamente um problema, a operação vem operando com isso, tanto ela quanto o Guararapes e por aí vai há bastante tempo, então invenção de gatilho ali sem sentido. A Zemp, precificação extremamente descontada, operação cada vez com mais melhoria, curso de mercadoria vendida versus receita líquida, ecossistema digital, tudo explicado na análise, bem positivo e descasado da precificação que está abaixo do pré-pandemia onde a gente tinha todas as lojas fechadas, o que faz zero de sentido, certo? Alpar Gatas, Alpar 4 com remodelagem da operação, focando ali, remodelagem não, vai ajustes ali na operação, focando nas partes mais rentáveis, a gente teve o CEO entrando com 5 dias de operação na última análise do primeiro trimestre, a gente deve ver com alguma maior clareza agora como é que está sendo o andamento disso, não espero nada muito positivo para o curtíssimo prazo, mas espero uma evolução contínua, levando a operação aqui a voltar a operar em modos mais historicamente casados ali com qualidade de operação. Moble, todo o movimento feito de FIGITAL, hoje em dia toda engatilhada para aproveitar um retorno à normalidade do Brasil, da economia, eu digo, com justamente a inflexão no macro, redução de juros e por aí vai. Mega, ômega, energia, operação, trabalha muito bem na parte de energia sustentável, especialmente ali o projeto como um todo, desde o desenvolvimento até a implementação, dois projetos em andamento, o Assura A5 e o Good Night One, travamento dos preços, dado a maior oferta de energia no Brasil agora, justamente garantindo ali uma operacionalidade mais consistente nesse período um pouco mais apertado, nada que me afete negativo, nada que eu veja como afetando estruturalmente, negativamente a operação, e o preço extremamente descontado versus a evolução que ela fez desde o IPO lá atrás. A Neo Grid, fazendo um trabalho parecido com a Pargatas, começou antes justamente o trabalho de, inclusive com troca de CEO também, o trabalho de foco nas partes mais rentáveis da operação, que eu vejo como muito positivo, a gente deve ver, à medida que vai chegando perto do final do ano, especialmente quarto trimestre e primeiro trimestre do ano que vem, a chegada ali no ponto, de fato, esperado da operação, zero preocupado com o ativo Melnick, operação de construção civil, mais vinculado à alta renda, todo um trabalho desde o IPO de compra de Land Bank, através de cash, dinheiro, não tanto permuta, justamente buscando aumentar as margens brutas futuras, nesse trimestre especificamente passado, a margem bruta um pouco mais apertada pelo desconto dado ali justamente para girar o estoque, que eu vejo como positivo, mandar andar aquilo justamente focar no ganho ali dos próximos lançamentos que tem mais vínculo com cash, menos com permuta. MRV já demonstrando através de entrega de dados operacionais um resultado bem melhor no segundo trimestre, a operação vem passando pela retomada ali, sexta-feira com o início do Minha Casa Minha Vida, com um teto de 350 mil, ao invés de 264 mil, se não me engano, ajuda bastante a operação a ter ali um campo maior para operar, vejo como muito positivo, a gente já via margens brutas na faixa dos 30% na análise de passada, a gente deve ver a continuidade da melhoria, eles esperam ali uma velocidade cruzada nos 33%, e aquilo ali deve paulatinamente ser jogado por operacional financeiro, dado que a safra nova de venda de apartamentos, o reconhecimento contábil daquilo é um pouco diferente. Via, por último aqui, inúmeras balelas, histórias, ideias tenebrosas aí de quem está vendido ou está tentando derrubar o ativo, a operação continua rodando muito bem, a dificuldade ali na lucratividade pura e simplesmente pelo custo de carregamento da dívida, que acaba sendo mais pesado nesse período, a gente está vendo isso em várias operações, a não sei o que, vai falir, não vai falir, a operação é caixa líquida, a operação tem mais caixa do que dívida, se eu considerar as duplicatas a descontar. Além disso, fez todo um trabalho para alongamento da dívida, o que reduz violentamente a necessidade de pagamento inicial agora, a gente tem um momento de inflexão no macro de cada vez mais deve reduzir ali o pagamento por endividamento, assim, a quantidade de invenção e fantasiosa que se coloca nessa operação com relação a quebrar é mais simplesmente ridículo, a propagação disso é mais besteira ainda, mas volto a reforçar, só dá uma olhada na análise que você vê claramente lá que a operação roda bem, me ebite dando bem, como eu disse, é caixa líquida, se eu considerar a duplicata a descontar, aquelas duplicatas não são provavelmente um problema quando eu considero aquilo ali como possibilidade de eventualmente ser utilizado, dado que a gente tem uma inadimplência muito baixa, que é vista justamente no banco, como se não bastasse isso, a operação tem uma capacidade de monetização de crédito tributário violenta que ela tem usado nesse momento justamente para cobrir demanda judicial de trabalhistas. Então, assim, é um bando de nonsense, é um monte de coisa inventada da cabeça de galera que quer pilhar o negócio, zero preocupado, fora isso ainda temos dois motores de crescimento forte, a parte financeira através do banco e a parte de logística aumentando ali o fulfillment, zero preocupado com o ativo, é só deixar cair, quem não quer é só deixar cair, só liquidar e vende, que eu estou ali boca aberta para comprar jacarezão. Coiote, dúvida, dúvida eu dou sempre no Instagram, é uma rouba investicom sim, só ir lá falar comigo, eu não trago a pessoa amada, mas estou sempre lá tirando dúvida e vale lembrar que quem aprende a pensar bolsa opera como melhor detalhe, um grande beijo a todo mundo e até... não sei se tem mais análise, acho que tem mais análise aí, mas de qualquer forma até amanhã no abertura de mercado e à noite a live de duas horas direto no canal, tirando dúvida de vocês às oito da noite. Valeu galera, beijão!